Então galera, a pouco vai ser o Instagram, Andréia Abelha, irmã de Paulinha Abelha. A gente confirmou que vai ter um memorial de Paulinha Abelha em Simão Dias. Várias pessoas estão doando fotos de Paulinha quando era criança, porque vai ter fotos, vai ter roupas que ela utilizava no show. E teve infelizmente um alagamento em Simão Dias e muitas coisas foram perdidas. Mas ela disse que devagarinho a galera está ajudando a construir esse memorial. As coisas que vão ser colocadas no memorial. Gente, já já ouvido, mas antes, se você está assistindo o canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha e saiba de olho no seu story tudo sobre o seu artista favorito. Então bora para o vídeo. Uma notícia maravilhosa, vai ter o memorial da Paulinha aqui em Simão Dias. Estamos encontrando fotos dela, porque tem gente aqui na minha cidade. E nós perdemos muitas fotos de quando era criança, de quando ela era criança. Mas tem pessoas que tem ainda, que aconteceu a enchente, a enchente levou tudo. Mas tem pessoas que tem e estão nos ajudando. E vai ter um memorial para Paulinha Abelha, minha irmã, com fé em Jesus. E para outras pessoas também, aqui em Simão Dias. Para todo mundo vir visitar o memorial dela. Dela e das outras pessoas que vão estar lá também. Sendo homenageada, né? Vai ficar lá o memorial. É isso para vocês, gente. Vai ser lindo. Vai ter as roupas dela. As roupas do show que ela fez. Os últimos shows que ela fez. Vai ter tudo sobre a Paulinha Abelha. Do início ao fim. Tudo sobre ela. Tudo. Vai ser um memorial. Aqui em Simão Dias. Muitos participantes. Muitas pessoas do meio. Que estão nos ajudando. Pessoas boas. Pessoas do bem. Pessoas que merecem todo o meu respeito. A família Abelha. Agradece a todos. Que estão nessa... Essa missão. Como se fosse uma missão. Nisso. Graças a Deus. Minha irmã é muito amada. Graças a Deus. E ela está muito feliz com isso. E vai ficar muito mais. E eu espero. É isso, meus amores. Porque minha irmã não está ruim. Todo mundo está pegando essa gripe, né?